O que está acontecendo no Brasil de Bolsonaro? Desemprego recorde, famílias endividadas, população passando fome. Em meio a uma crise sanitária sem precedentes, o presidente segue discursando contra a vacina, insiste em uma reforma trabalhista que reduz os direitos e os salários enquanto aumenta a jornada de trabalho e condena trabalhadores e trabalhadoras a um regime de escravidão moderna, acentuando a disparidade entre ricos e pobres no Brasil. No terceiro trimestre de 2021, o país acumulou 13 milhões e meio de desempregados, ocupando a quarta maior taxa de desemprego do mundo, mais que o dobro da taxa global e o pior desempenho entre todos os integrantes do G20. A estimativa para este ano, diante da retração da economia, segue alarmante, especialmente para a parcela mais pobre da população. O que a gente viu crescer? O desemprego, a baixa renda, a fome voltou, a inflação voltou. Então que política é essa que eles estão fazendo? É uma loucura o que essa gente está fazendo. Não dá para deixar eles continuarem. Eu acho que o nosso maior problema agora é o desemprego e a fome nesse país. A fome voltou muito pesado no Brasil, tem muita gente passando fome, tem muita gente desempregada, tem muita gente na economia informal. Então é preciso praticamente reconstruir o Brasil. Nós já construímos. Então é possível fazer isso.